Fala galera, beleza? Sou o Cuxando Fox, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se você não é inscrito, inscreva-se Ativa o sininho, dá essa moral pra gente Tem conteúdo todo dia E agora a gente tá com programação de verão Dezembrão, dezembro, janeiro Vai ter bastante novidade, bastante vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui em Campo Grande Vim aqui na reunião do DOC MS Aqui na Ducati Campo Grande Vai ter um café da manhã, vai reunir o pessoal DOC, pra quem não sabe, é o Ducati Oi Club É o clube de proprietários da Ducati É o clube oficial, vou tentar uma pulseirinha aqui Ducati Oi Club Acompanhando o vídeo comigo Bem pessoal A minha vida como motociclista começou muito cedo E aí eu fui passando de moto em moto A minha penúltima moto, há sete anos atrás Era uma Honda Repsol Foi aí que eu conheci A Panigale 1199 E aí me apaixonei por essa marca E hoje Hoje eu me tornei um representante da marca Um defensor da marca E com muito orgulho eu defendo essa marca E eu gostaria de pedir a todos os motociclistas Se tivesse condição Se tivesse oportunidade de experimentar Pilotar uma máquina dessa Que eu tenho certeza que a gente vai E vai ficar muito feliz Então, com relação ao DOC O DOC MS A gente Como o representante da marca Desde 2013 A gente Foi esse tipo escolhido Foi escolhido Pela concessionária de campo grande Como a gente fazia mais tempo Que estava defendendo essa marca Com muita dificuldade Por não ter concessionária por aqui E aí hoje a gente representa esse DOC Esse DOC é um clube Que só quem tem a marca do Cate Que participa desse clube Então, eu tenho agora em mente Que esse DOC a gente está começando com ele A gente teve um ano difícil Um ano de pandemia 2020 foi muito complicado Mas o nosso próximo passo É a gente fazer É a gente fazer um encontro Só de educatista E pra isso a gente vai contar Pra colaboração de todas as pessoas Que tem essa marca Que defende essa marca E eu tenho certeza Que nós vamos fazer um encontro Maravilhoso Tenho certeza E aí Se inscreva. Se inscreva. Show ao vivo. Som de primeira. Corte de cabelo de graça. Entendeu? Um café especial pra todo mundo. Pô, e vocês não comparecem, galera? Poxa, vocês tem que participar mais. Vamos ser mais efetivos aí, porra. Fala, fala, fala. E quando tem, não aparece, Cris. Tá vendo, porra? Entendeu? Eu e a galera acho que tinha que trazer as máquinas aqui. Entendeu? Fazer uma sinfonia aí das Ducatona. E mostrar a presença aqui na cidade, porra. Vamos se unir mais, galera. Vamos se integrar aí. Cada um fica só motinho escondido aí. Uma samambaia da porra dentro de casa, rapaz. Vamos apagar o painel dessas motinhas aí. Hoje eu vou apagar da minha e depois eu falo pra vocês. Beleza, galera? Um abraço. E vê se participa mais no próximo, hein? Valeu. Então, galera. Esse aí foi o passeio aí que no encontro do DOC MS. Aqui na Ducat. O encontro dos proprietários de Ducat. Teve um show ao vivo também. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho que vai ter muita novidade pra vocês. Beleza? Por hoje é só. Até a próxima. Valeu!